Hoje eu trago uma técnica especial para você, como quebrar a resistência de uma pessoa. Se você está tentando se conectar com alguém que não está respondendo ou não está mostrando interesse, e se você deseja quebrar a resistência de alguém para criar um vínculo mais profundo, essa técnica de afirmações vai ajudar a mudar a sua situação. É uma técnica simples e muito eficaz. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Primeiro, vá para um local tranquilo que você não seja interrompido. Coloque então a mão no seu coração e concentre-se nos seus batimentos cardíacos por um minuto. Feche os olhos, se isso ajudar na sua concentração, e sinta os seus batimentos para acalmar o seu coração. O objetivo de focar nos seus batimentos é o de você se sentir mais relaxado. Você vai acalmar as suas emoções e vai aquietar os seus pensamentos. Concentre-se nos seus batimentos por cerca de um minuto e isso já vai ser o suficiente. Depois nós vamos para o segundo passo. Eu quero que você visualize a pessoa que você quer influenciar. Visualize ela na sua frente. O rosto, as características, o jeito dela, o tom de voz. Veja ela na sua frente. Sinta a energia. Se conecte com essa pessoa. Depois nós vamos para o terceiro passo, que é dizer as afirmações. Enquanto afirma, continue visualizando a pessoa e sinta a energia enquanto diz as palavras. Eu quero que você diga frases que representem o que você quer que aconteça entre vocês. Você pode repetir. Você não consegue parar de pensar em mim. Você não consegue parar de pensar em mim. E aí você visualiza a pessoa pensando em você. Um outro exemplo de frase. Você é muito carinhoso comigo. E aí você imagina a pessoa demonstrando carinho do jeito como você gostaria. Ou, outra frase. Você não consegue resistir a mim. E você sente a resistência da pessoa diminuindo. E ele te olhando com um olhar apaixonado, rendido, querendo só você. Outra frase. Você me olha com muito desejo. E veja a pessoa te desejando. Ou, eu sou o grande amor da sua vida. E aí você visualiza a pessoa reconhecendo isso. Que a pessoa te ama. E que você é o amor da vida dela. Repita as afirmações com convicção. E fazendo a visualização. Você pode fazer isso por alguns minutos. Enquanto você conseguir manter a concentração na técnica. É importante realizar essa técnica com tranquilidade e amorosidade. A energia precisa estar limpa. Vibrando em amor, carinho, paixão. Não pode ser uma energia carregada, pesada, negativa. Se você está se sentindo muito angustiado, inseguro, carente. É melhor primeiro você elevar a vibração. Senão nem adianta fazer a técnica. Para funcionar você precisa estar bem. E quando você repetir as afirmações. Sinta a convicção em suas palavras. Acredite no processo e nos resultados que você deseja alcançar. Lembre-se que a lei da atração é formada por certezas. Você precisa ter confiança. Precisa acreditar. Essa técnica é muito poderosa. E ela pode ajudar a quebrar a resistência da outra pessoa. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Hoje eu decido quebrar a resistência da outra pessoa. Hoje eu decido quebrar a resistência da outra pessoa. No universo tudo é possível. Tudo que você pensar você pode atrair. Imagine uma vida onde você pode atrair o amor, a realização, o sucesso. E tudo que você sempre quis. Pois essa vida existe. Se você deseja ter acesso a técnicas mais aprofundadas para atrair alguém. Fazer uma pessoa pensar em você. Ou mesmo manifestar em outras áreas da sua vida. Como dinheiro, sucesso, prosperidade. Eu te convido a conhecer o treinamento Mestres do Universo. Você pode conferir mais detalhes clicando no primeiro link da descrição desse vídeo. O treinamento Mestres do Universo não se limita a uma área da sua vida. Ele é uma ferramenta poderosa que pode criar mudanças em todas as áreas. É uma jornada de transformação total para uma existência mais plena e feliz. No treinamento Mestres do Universo você vai aprender os segredos das leis universais. Que governam a nossa existência. Essas leis não se limitam a coisas materiais. Não é só sobre carro, casa, apartamento. Essas leis também podem transformar a sua vida amorosa. Ajudando você a ter relacionamentos mais profundos e significativos. Você também pode aplicar essas leis para atrair dinheiro, prosperidade e bem-estar em todas as áreas da sua vida. A escolha de como você vai aplicar essas leis é toda sua. O treinamento Mestres do Universo é a sua chance de realmente governar a sua própria vida. E você pode experimentar por sete dias, porque ele tem sete dias de garantia. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar. E tudo que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis, com vídeos sobre telepatia e lei da atração para o amor. Até!